Eu acho muito prazeroso trabalhar com crianças. Eu tenho uma total... corta. Ah, eu sou a tia Marina e... Gosto... eu continuo falando ou você vai perguntar? Agora acho que a gente vai ter que começar de novo, né? Eu acho muito pra... Eu sou tímida! Tia Angélica. Nossa, tem muito inseto aqui, né? Eles tão falando, não vai pegar? Oh, caramba! Esquece! Eu tô incomodada. Gente, vai pra calçada! Eu tô ouvindo vocês! O que você faz com as crianças? O que eu mais gosto de estar com as crianças, eu gosto de poder me... Começa de novo. É, eu também não gostei. Olha lá, ela fala muito alto! Pra eles, qualquer coisa tá bom, assim. Não, isso não ficou legal. Eu sou animadora de festas. Dez anos. Eu sou animadora de festas há dez anos. Eu sou animadora de festas há dez anos. Dez anos. Tudo? Tá bom? Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.